E aí pessoal, chegamos na tarefa 5, já estamos em mais da metade da jornada da engenhoca comunitária. E na tarefa 5, a engenhoca de alimentos, vocês vão pensar no produto alimentício para venderem, tem o potencial de gerar renda para a comunidade e principalmente também pensarem nos bastidores da receita desse alimento. O que vocês estão utilizando? Vocês vão precisar utilizar pelo menos dois ingredientes que sejam de cesta básica. Não é porque é da cesta básica que eles não possam ser receitas incríveis, ser a base de receitas incríveis. Vocês vão poder utilizar outros produtos também, vegetais, frutas, outros alimentos para deixar a receita bem bacana. Então, o que vocês vão fazer caso sobra alguma coisa? Vocês vão ter que ter em mente o que fazer com os restinhos, os bastidores da receita de vocês. Porque sabe o que acontece? Não só no Brasil, no mundo todo, um terço dos alimentos produzidos é desperdiçado. E uma outra reflexão que puxa em relação à alimentação é que a maior parte dos nossos resíduos, que a gente gera em casa, são orgânicos. Então, na verdade, muito mais do que pertencer ao ciclo de resíduos e ser um problema que vá parar enchendo aterros ou vá parar em lixões, esse material podia estar enriquecendo, podia estar sendo compostado, virar adubo e a gente incentivar para a prática de cultivo na nossa comunidade, certo? E várias outras coisas dá para fazer com esses materiais, ou até começar a utilizar partes do alimento que a gente não usa e potencializar, não desperdiçar. Portanto, a reflexão dessa tarefa é exatamente a gente evitar o desperdício e quando sobrar alguma coisa, dar a dica também do que fazer, mostrar o que é feito, o que vocês estão fazendo. Talvez ele não vá diretamente na receita, mas o que vocês vão estar fazendo com o que estiver sobrando. E a gente vai estar dando dicas aí ao longo da semana também no grupo do WhatsApp. Então, a tarefa 5, vocês têm que entregar também no sábado, dia 8 até as 14 horas. A engenhoca de alimentos, o produto a ser entregue, a receita, desperdício zero. Vocês têm que elaborar pelo menos utilizando dois ingredientes, a cita básica, preparar já pensando em não desperdiçar, fotografar bem e gerar um vídeo, já pensando que isso vai se tornar um produto. Então, as próximas etapas, as últimas, vai ser de marketing, de vendas, mas vocês já vão aproveitando esse momento de elaboração para deixar um visual bem bacana, pensando no potencial de vender. Dicas! Para entregar a receita, você pode fazer então um vídeo, bater umas fotos mostrando bem como é que foi feito, passo a passo e tendo escrito, explicado cada etapa da receita. E a gente deixou aqui a lista de materiais, de ingredientes que são de cesta básica, então vocês têm que pegar pelo menos dois desses. Ah, e se vocês falarem, ah, eu usei sal, alguma... Não, a gente nem colocou na lista aqui o sal e o açúcar que a gente considera que vocês vão acabar usando. Esses automaticamente. Ou um desses, né? E não esqueçam de anotar o que é para fazer. Com o que for sobrar, porque vocês vão usar ingredientes da cesta básica, no mínimo dois, mas vocês vão poder utilizar outras coisas aí que sejam acessíveis e que também enriqueçam a receita de vocês, mas que não pode ser caro e tem que ser encontrado, de preferência, em qualquer lugar do Brasil. Se for algo muito regional, vocês vão ter que dar a dica de qual opção utilizar. Por exemplo, ah, acho que tem tanta riqueza de frutos no Nordeste que a gente aqui no Sul não tem conhecimento, então vocês podem utilizar, sim. Às vezes tem a árvore na comunidade de vocês, mas vocês têm que dar a dica de, ah, e nas outras regiões, em qualquer lugar do Brasil, também ficaria muito gostoso. E com isso que você encontra em qualquer mercado, tá? Não esqueça. E o que a gente não quer dessa receita, desperdício zero, é que ela só tenha o passo a passo e não venha com as indicações do que fazer com o que sobra, o que que tá envolvido. Às vezes a gente faz a receita e vê ela linda, maravilhosa, e tem restos que a gente não vê. Porque você só quer mostrar a receita bonita e não vê o que tá sobrando. E uma receita que não consiga ser replicada em qualquer lugar, em qualquer comunidade, também não nos interessa. Então, lembre-se, se você for usar algo muito regional, de dar a dica. O que será avaliado? A apresentação, então, da receita, pensando que já é um produto, e como vocês melhor utilizarão os ingredientes. Tem que estar bem claro. Potencial de venda e renda. Lembre-se de que isso tem que ser um produto, no final, né? A intenção é vocês poderem gerar renda na comunidade. Outro critério é o aproveitamento dos materiais. O outro é a replicabilidade. Então, não se esqueçam, se for usar algo muito regional, deixar o que usar em outros lugares. Ou você faz isso nas outras regiões, vocês podem estar utilizando também isso. Criatividade, então, foi inovadora. Qual foi o aspecto envolvente? O que vocês fizeram de diferente? Às vezes é uma receita super tradicional, mas às vezes vocês colocaram outro elemento, outro ingrediente, que deixou tudo muito mais diferente e muito mais rico. Mas não vão pegar, assim, ingredientes caros. Isso é o que a gente não quer, tá? É ingredientes acessíveis. Então, sobre a receita. Normalmente, quando a gente lê a receita, às vezes não causa um estranhamento. A gente deixa umas perguntas aqui. Por exemplo, tem receita que fala pra usar não sei quantas gemas do ovo. E aí, não fica aquela clara. Então, assim, vocês têm que dar a dica. Faça um suspiro também, de apelitivo. Não se esqueça, não vai jogar fora. É assim, é que essa receita, ela seja também com o estímulo das pessoas não deixarem sobrar, não deixarem estragar as coisas que sobram. e sempre envolvê-las. Esses pequenos restinhos, pode ser restinhos vegetais. O que você vai fazer com isso? Você vai compostar, pode virar adubo, aí vocês podem incentivar o plantio na comunidade. Mesmo que não tenha terra, vocês podem plantar em vazinhos aí de material reciclável. Vocês não precisam comprar terra quando vocês compostam. Vocês simplesmente utilizam material, que já era da cozinha de vocês, de resíduo orgânico, que vai se transformar num adubo maravilhoso, que dá pra plantar diretamente. Então, assim, a gente incentiva muito essa prática de aproveitamento. Mas antes de ir pra compostagem, que outras coisas eu posso fazer com esse material? Então, a gente tá assustando algumas dicas, né? Coloquei a dica do desinfetante natural, da casca da laranja, outras pessoas foram colocando outras coisas. Ah, dá pra colocar casca no bolo. Ah, dá pra fazer isso com a casca. Dá pra fazer chá. Ah, eu não sabia do chá da casca tinha maravilhoso. Então, assim, que outras possibilidades a gente tem e isso esteja inserido? Porque isso vai ser um diferencial na receita de vocês. Sabe? Vocês mostrarem, esse é o produto que a gente tá vendendo, a gente usou isso, isso e aquilo. Sobre isso, a gente orienta os nossos consumidores, ou então, a gente também tem esses outros produtos que vem exatamente do que não utilizamos na receita principal. Por exemplo, tá? Mas é um produto que vocês vão entregar. Só que vocês têm que mostrar o que vocês fazem a mais com isso. Então, pode ser que isso envolva novos futuros produtos. É só pra ampliar a visão de vocês. Aí, algumas perguntas pra refletirem, né? Poderíamos usar pra vender. Quais principais ingredientes que vocês vão usar da cesta básica? Que outros a gente vai precisar? Eu falei já da dica do... Se for regional, vocês deixarem indicado qual é a outra opção nas outras áreas do país que pode utilizar. E, se por acaso, tem alguma pessoa aí que conhece sobre plantas alimentícias não convencional, as PANCs, claro, muito rico também. Vocês têm que utilizar, porque a gente, às vezes, se limita ao conhecimento alimentar que a gente vê no mercado. E tem muita coisa aí que cresce e cresce sem plantar e é super regional e a gente não está aproveitando e tem uma capacidade de nutrição muito grande, que são plantas alimentícias não convencionais. Mas, se vocês não têm ninguém na equipe que tenha o conhecimento da região e saber qual que é, também não vão ficar pegando qualquer matinho, não. Vão só dando esse gancho aqui, se tiver alguém. E, se vocês quiserem colocar na receita de vocês, pode colocar, sempre deixando a dica também do que pode usar, qual outro vegetal vocês poderiam estar usando, algo comum, algo conhecido, algo que todo mundo consiga comprar no mercado. Então, não se esqueçam. Se vocês usarem essas coisas, coloquem essas dicas. Ou até façam também, mostrem como que fica diferente. Perguntas para ajudar nas ideias do que fazer com o que sobra. Então, na receita utilizamos só a gema, já dei esse exemplo, né. Sobrou talo, casca, podemos utilizar para outras receitas? Esse frio, sopinhas, caldinhas, não sei. Isso que não utilizei na minha receita, posso incluir no quê? Sopa, pão, fazer aperitivo, uma dileia. Tem parte do alimento que posso replantar? Antes da gente pensar em compostar, tem coisas que às vezes a gente consegue já aproveitar. Tipo, o restinho assim da ceboa, que dá para rebrotar e fica um temperinho maravilhoso do que rebrota. Ou então, da beterraba, ficam as folhas que você consegue ainda reaproveitar. Tem muita coisa de alimentos que a gente não aproveita e eu acho que passa por uma questão muito mais de hábito, de consumo e cultural. Então, vamos estimular que a gente seja essa mudança cultural de melhor aproveitamento dos alimentos. A gente não quer que as pessoas desperdicem alimentos. Tem toda a energia envolvida e a gente tem que valorizar o que está crescendo, o que é produzido. E se podemos compostar, então, a gente acaba gerando adubo para a nossa comunidade. Então, isso é rico também. Que outras possibilidades a gente pode explorar? Então, assim, com certeza vocês vão ter dicas maravilhosas e vai ter dentro da equipe, dentro da comunidade para colaborar aí. Então, pense primeiro na receita que vocês querem vender, o que vocês querem vender, o que vocês podem colocar, além dos ingredientes da cesta básica e o que pode gerar sobra dessa receita fantástica, que é o que vocês vão vender. Então, o que sobrar? O que vamos fazer com isso que sobrar? Tá bom? Porque a intenção é desperdício zero. E? Porque, assim, o desafio é uma receita boa para vender e aproveitar todos os ingredientes da melhor maneira possível. Se não diretamente na receita do produto que vocês vão gerar para vender, deixar indicado como utilizar, valorizar essas sobras para que não parem no lixo comum. E, às vezes, podem virar novos produtos para vocês pensarem aí. Então, entrega, sabadão, até as 14 horas, me manda no WhatsApp. Se surgir dúvidas sobre como fazer a tarefa e também sobre procedimentos, por exemplo, tem interesse em compostar, mas, Sofia, não sei como é que é, etc. Pode tirar dúvida também. A gente ajuda nessa parte aí, mas começar com novos horizontes na comunidade de vocês, se vocês ainda não compostam, é um convite mesmo para refletirem sobre isso. E, a parte especial da tarefa. Gente, essa tarefa vocês, então, entregam no sábado, no dia 8. Na sexta-feira, a gente vai já estar realizando um sorteio para fazer um match entre as equipes. cada equipe vai ter entre o dia 8, que é sábado, até segunda-feira, dia 10 de agosto, para fazer a receita da equipe que você foi sorteado. Então, assim, a gente vai passar isso para vocês na sexta-feira, o sorteio, tá? Qual equipe vai ter que fazer a receita de qual outra equipe. Aí, até sábado, então, todas as equipes vão ter mandado as receitas. A gente repassa para vocês, a equipe que vocês vão ter que fazer. Porque essa atividade extra vai valer 30 pontos para vocês que fizerem, então, e todo mundo tem que fazer, tá? Para fazer essa receita. Você ter feito a receita da outra equipe vale 30 pontos para a sua equipe. E isso vai estar ajudando no processo de criação. Porque vocês vão contribuir com feedbacks. É importante vocês falarem se foi fácil replicar a receita. Quanto vocês cobrariam. E, então, se deu para entender como que vocês... Como que eles usaram os materiais que sobraram, os resíduos, os restinhos. E essa é uma parte bem colaborativa de construção mesmo. Então, vocês vão estar servindo de apoio para outra equipe. Porque vocês vão colaborar com opiniões, com ideias, depois de terem feito. E aí, o jeito de comprovar o que vocês fizeram é mandar uma foto, mandar um vídeo, depois, até segunda-feira, tá bom? Do dia 10. Então, no outro final de semana, entre dia 8, 9 e até segunda-feira, no dia 10, vocês têm que fazer a receita que a gente vai sortear para vocês saberem. avaliar, se colocarem também na posição de avaliador e contribuírem aí também. Só que vocês vão estar avaliando, só que vocês vão estar ganhando ponto. O fato de você estar ajudando a outra equipe vai ajudar vocês, porque vocês vão ganhar pontinhos também. E a outra dica que eu queria para vocês acompanharem, deixei alguns links aqui da Academia Saí, ferramentas para ajudar pequenos negócios, quais são as tendências na alimentação, slow food, nome chique, para comida com mais consciência, com mais tempo, sem ser fast food. Como aplicar isso no seu negócio. E tem a dica também, que eu até compartilhei já no grupo lá, de produtos para atender festas virtuais. É para expandir a mente de vocês em relação a pensar em empreendimentos, negócios na área da alimentação. Tem muito mais no site da Academia Saí, fica o convite, coloca lá na lupinha deles negócios na área de alimentação, que vai aparecer muitas outras dicas. É isso, boa sorte, a gente vai mandando mais inspirações também no grupo do WhatsApp. e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.